Olá, meus caros alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Sérgio. O assunto da aula de hoje é a farmacodinâmica. Estamos dando prosseguimento ao nosso curso de farmacologia. Essa é a nossa terceira aula. Se você não assistiu as outras aulas, vá lá, assista. Muito importante para dar embasamento para que você possa entender o curso de farmacologia. Na primeira aula, nós fizemos, demos alguns conceitos introdutórios sobre farmacologia, falamos um pouquinho sobre a história da farmacologia. E na segunda aula, que foi dividida em quatro partes, falamos sobre a farmacocinética, ou seja, o movimento do fármaco dentro do organismo. Agora, falaremos sobre a farmacodinâmica. Essa aula foi dividida em duas partes. Nessa primeira parte, falaremos sobre os mecanismos básicos de ação dos fármacos. E na segunda parte, falaremos sobre alguns conceitos importantes que precisamos entender sobre a farmacodinâmica e que usaremos isso na farmacoterapia. Ok? Então, o que é que nós veremos nessa aula? Primeiro, falaremos sobre o percurso do fármaco, até o seu efeito farmacológico propriamente dito, a definição de farmacodinâmica, quais são seus principais alvos terapêuticos, definição de transdução de sinais, quais são as características da transdução de sinal, e os tipos gerais dos transdutores de sinais, os canais iônicos, os receptores enzimáticos, os receptores acoplados à proteína G e os receptores de esteroides. Então, vamos ver o percurso do fármaco, até o efeito farmacológico. Nós vimos até agora, foi que após a administração do fármaco, o fármaco foi administrado, qualquer uma dessas vias, oral, intramuscular, subcutânea, intravenosa, não vai nos importar por enquanto. A intravenosa é a única via na qual não há absorção, ou seja, o fármaco é injetado diretamente na corrente sanguínea, então não há necessidade de atravessar barreiras biológicas. As outras vias, sim, há necessidade de atravessar barreiras biológicas e há, sim, a absorção. Então, após a absorção, o fármaco cai na corrente sanguínea, cai na circulação, e aí ele passa pelos processos da fármaco cinética, que a gente viu na aula passada, distribuição, a biotransformação e a excreção. Tudo isso é farmacocinética, ou seja, é o processo, é o estudo do movimento do fármaco desde a sua administração até chegar no local de ação. Isso é farmacocinética. Após chegar ao seu sítio de ação, após chegar ao seu local de ação, aí já é o estudo da farmacodinâmica. Então, a farmacodinâmica estuda o fármaco, o fármaco após chegar ao seu sítio de ação, os seus efeitos farmacológicos, e o que se espera que a resposta clínica, a resposta terapêutica. Então, vamos ver a definição de farmacodinâmica. Farmacodinâmica é o estudo dos efeitos fisiológicos e bioquímicos das drogas e dos seus mecanismos. Então, é isso que a farmacodinâmica estuda. Os efeitos que as drogas produzem nos organismos que são administrados. Então, ela vai estudar basicamente o local de ação da droga, o mecanismo de ação e os efeitos terapêuticos, mas também os efeitos tóxicos. Então, na farmacodinâmica, a gente estuda a questão da ligação específica do fármaco num receptor, num alvo terapêutico, mas também mostra a sua falta de seletividade e a ligação do fármaco em um outro local que gera algum efeito tóxico. Então, considerando um medicamento qualquer, um dado medicamento, um medicamento hipotético, a ação desse fármaco vai depender essencialmente da sua estrutura química. Existe um ramo da farmacologia, quando estivermos vendo as classes de fármacos, falaremos sempre disso, né? Da relação entre estrutura química e atividade biológica. É a relação estrutura-atividade. Então, a gente sabe que a ligação ou a ação de um fármaco está muito intrinsecamente ligada à sua estrutura química. Sabemos também que, ao se ligar num receptor, esse fármaco produz um complexo. E esse complexo é que é responsável por alterar a fisiologia celular. Então, primeiro, os fármacos, a sua ação biológica está muito ligada à sua estrutura química. E segundo, ao se ligar, é o complexo fármaco, mas receptor, quem vai alterar a fisiologia celular. Dei aqui um exemplo, que são os antipertensivos. Os antipertensivos são utilizados para reduzir a pressão arterial. E eles reduzem a pressão arterial, alguns deles, existem vários mecanismos diferentes, mas alguns deles reduzem para um processo chamado de vasodilatação. Então, o fármaco se liga no receptor do vaso sanguíneo, do endotelio vascular, promovendo um relaxamento do vaso sanguíneo, ou seja, uma vasodilatação, consequentemente, uma redução da pressão arterial. Então, veremos vários mecanismos diferentes durante o curso de farmacologia. Esse é apenas um para exemplificar. Mas como é que o fármaco produz uma resposta terapêutica na célula? A gente viu que é importante que o fármaco se ligue a algo. Mas ao se ligar a algo nessa célula, como é que ele vai produzir uma resposta terapêutica? Ele produz uma resposta terapêutica através de um processo chamado de transdução de sinal. Então, o fármaco se liga em uma estrutura, em um alvo terapêutico na célula, e esse alvo terapêutico é responsável por transformar o efeito farmacológico em uma alteração fisiológica na célula. Ok? Então, em resumo, as etapas da transdução do sinal poderiam ser exemplificadas da seguinte forma. Então, você tem aqui um sinal biológico. O que é que esse sinal biológico pode ser? Sinal biológico pode ser, por exemplo, um aumento da produção de adrenalina, um aumento da produção de insulina, um aumento da produção de glucagon, um aumento da produção das catecolaminas, da serotonina e assim por diante. Então, essa molécula que foi produzida por determinados tecidos, ou injetado ou administrado exorginamente, que são os fármacos, elas vão se ligar em receptores, ou seja, vai haver uma recepção do sinal. Ao haver uma recepção do sinal, esse receptor vai alterar a fisiologia celular através de uma transdução, ou seja, ele vai transcrever o que o fármaco disse em um sinal celular. E essa transcrição, essa transdução, melhor dizendo, ela tem como resultado uma resposta fisiológica, que pode ser terapêutica, mas pode ser também tóxica. E essa resposta, assim como a transdução do sinal, elas regulam as etapas anteriores. Então, a transdução regula a recepção, os níveis de sensibilidade da recepção, assim como a resposta regula também os níveis de transdução do sinal. Então, existe um feedback muito efetivo, muito eficiente, que regula todo esse processo. Mas vamos ver algumas características da transdução do sinal. São quatro características que essa transdução do sinal contempla. Primeiro, a especificidade. Especificidade. Então, na especificidade, ela mostra que as moléculas sinalizadoras, elas são específicas para determinados receptores. Elas se encaixam perfeitamente nesses receptores. Então, na especificidade, a gente observa variações de formas moleculares entre os fármacos e entre os receptores. Então, os receptores, eles conseguem identificar apenas um, ou um grupo muito pequeno de fármacos. Então, isso é o que caracteriza a especificidade. Vamos exemplificar melhor isso aí. Então, nós temos aqui dois fármacos, ok? Esses dois, esse fármaco aqui, e esse outro fármaco aqui. E nós temos dois tipos de receptores. Esse receptor e esse outro receptor. Então, são dois receptores e dois fármacos. Se nós olharmos para esses dois fármacos, eles são muitíssimos parecidos. Cada forma geométrica que está ligada nesse fármaco representa um grupo químico. Então, esse grupo químico formado pelo cone, ele é o mesmo grupo químico formado por esse cone. Esse triângulo é esse mesmo triângulo. Essa bola é a mesma bola que esse grupo químico. E o quadrado, da mesma forma, também representa o mesmo grupo químico. Então, são moléculas que são muito parecidas, apresentam os mesmos grupos químicos. Só que, se nós olharmos mais atentamente, esses grupos químicos apresentam posicionamentos geométricos, ou melhor, posicionamentos espaciais diferentes. Então, nessa primeira molécula, nesse primeiro fármaco, nós temos o triângulo voltado para o lado direito. Nesse outro triângulo está voltado para o lado esquerdo. Nesse primeiro fármaco, a bola está voltada para o lado esquerdo. E no segundo, a bola está voltada para o lado direito. Então, dessa forma, essas moléculas só conseguem interagir com determinados receptores que possuam grupamentos químicos que vão se ligar a esses grupamentos químicos do fármaco dos lados em que eles podem se ligar. Certo? Então, significa o quê? Que esse primeiro fármaco aqui só consegue se ligar nesse receptor porque a disposição de grupos que conseguem interagir com os grupos químicos do fármaco estão posicionados espacialmente em uma localização que só aceita o fármaco 1 que está disposto dessa forma com o triângulo do lado direito e com o círculo com a bola do lado esquerdo. Certo? Ele jamais aceitaria o fármaco 2. O fármaco 2 apresenta uma estrutura diferente. Então, isso é especificidade. Ou seja, o fármaco ele apresenta uma disposição espacial de grupamentos químicos que apenas o receptor que apresenta a complementariedade desses grupamentos químicos que vão interagir também aceita aquele fármaco. Isso é especificidade. Segunda característica é amplificação. Amplificação. Então, na amplificação um sinal é capaz de produzir muitos outros sinais intracelularmente. Então, a gente tem aqui um exemplo. O sinal ele ativou uma enzima. Essa enzima conseguiu ativar a enzima 2 só que não ativou apenas uma única enzima 2 ativou 3 enzimas 2. Cada uma dessas 3 enzimas 2 ativou mais outras 3 enzimas 3. Então, nós tivemos aqui um aumento exponencial do sinal. Então, vamos ver isso de forma mais específica exemplificando. Então, a gente tem aqui a adrenalina é um exemplo prático disso. Uma única molécula de adrenalina ou melhor, X moléculas de adrenalina se ligaram ao seu receptor ao seu receptor adrenérgico. Então, para que serve a adrenalina? Serve para várias coisas mas, dentre elas servem para preparar o organismo para fuga ou para luta. E durante a fuga ou a luta a gente vai ter aula sobre adrenérgicos, né? Mas, só adiantando, durante a fuga ou a luta a gente precisa de energia. A gente precisa de compostos energéticos que façam com que os músculos estejam tenham uma demanda suficiente de energia para que eles possam se contrair para que eles possam reagir seja para lutar ou para fugir. Certo? Então, uma das coisas que adrenalina faz é interagir com receptores adrenérgicos no hepatócito fazendo com que esse receptor adrenérgico ative uma cascata de sinalização relacionada a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mas relacionada a uma proteína chamada de proteína G. Essa proteína G vai ativar uma enzima chamada de adenilato, ciclase que vai quebrar o ATP e produzindo o AMP cíclico. Por enquanto, a gente não vai se importar com os nomes os nomes vêm daqui a pouco a gente vai falar sobre isso por enquanto é importante a gente ver a quantidade de moléculas produzidas. Então, X moléculas de adrenalina vão produzir 20 X moléculas de AMP cíclico. Então, o sinal foi amplificado em 20 vezes. Mas essas 20 moléculas de AMP cíclico vão ativar uma proteína quinase chamada PKA. Essa PKA ativa é quem vai prosseguir a sinalização. 20 moléculas ou melhor, 20 X moléculas de AMP cíclico vão produzir 10 X moléculas de PKA ativa. Você pode dizer mas é reduziu agora o sinal mas isso acontece porque a PKA apresenta dois sítios dois sítios ativos dois sítios catalíticos e precisa portanto de duas moléculas de AMP cíclico para ativarem. Mas nós veremos que a PKA vai ativar a sinase B sinase B ativa e 10 X moléculas de PKA vão conseguir ativar 100 X moléculas de sinase de fosforilase B. E essa fosforilase B por sua vez vai fosforilar a glicogênio fosforilase produzindo glicogênio fosforilase ativa 100 X moléculas de fosforilase B ativa vão produzir mil moléculas de glicogênio fosforilase A ativa. E o que que a glicogênio fosforilase vai fazer? Vai quebrar o glicogênio liberando as moléculas de glicose glicose essa que será a fonte de energia para o músculo se contrair para a luta ou para a fuga. Só que mil X moléculas de glicogênio fosforilase serão capazes de produzir 10 mil moléculas 10 mil X moléculas de glicose. Ou seja no final nós teremos uma amplificação de 10 mil vezes porque nós iniciamos com X moléculas de adrenalina e nós no final obtivemos 10 mil X moléculas de glicose. Então uma das características da transcrição do sinal é justamente a amplificação. A terceira característica é a dessensibilização ou adaptação. Isso é um processo extremamente importante porque depois que o sinal é ligado ao seu receptor ele vai produzir uma resposta terapêutica ou tóxica. Só que essa resposta ela não pode ser contínua nem permanente. Então para que isso haja um reequilíbrio uma homeostase do sistema a resposta ela trata de inibir o próprio receptor. Então a mesma quantidade de sinal já não é mais capaz de ativar aquele receptor. A necessidade de uma maior quantidade de sinal para ativar o mesmo receptor na mesma intensidade. Então vamos ver isso também em maiores detalhes. Então falamos também falamos ainda da adrenalina então a adrenalina vai se ligar nos seus receptores adrenérgicos um dos seus receptores adrenérgicos são receptores beta-adrenérgicos são localizados tanto no coração como no brônquio imaginemos que isso aqui é um cardiócito cardiumiócito melhor dizendo que possui receptores beta-adrenérgicos e que a adrenalina portanto se ligou aqui nesse receptor que a gente tem vendo o E o E de epinefrina ou adrenalina é a mesma coisa como nós já havíamos visto no exemplo anterior ela vai ativar uma proteína G vai falar sobre a proteína G bastante nessa aula mas a proteína G ela é formada por três subunidades uma subunidade alfa que realmente é a subunidade que vai ativar toda a sinalização e duas outras subunidades que ficam ligadas beta-gamma bem ao se desligar da subunidade alfa subunidade alfa é quem vai ativar toda a cascata de sinalização daqui a pouco veremos isso mas quem ficou para trás foi a subunidade beta-gamma e a subunidade beta-gamma depois de desligada da alfa ela vai atrair uma molécula chamada de beta-arc beta-arc e o que a beta-arc vai fazer beta-arc vai se ligar no receptor adrenérgico e vai fosforilar a região ou a extremidade carboxiterminal desse receptor vai fosforilar a extremidade carboxiterminal que é intracelular desse receptor ao ser fosforilado o receptor beta-adrenérgico ele vira um alvo para uma outra molécula que é beta-ar que é a beta-arrestina beta-arrestina então a beta-arrestina consegue identificar as subunidades ou melhor consegue identificar a extremidade fosforilada e consegue se ligar aí esse complexo receptor beta-arrestina ligado aos grupamentos fosfatos ele é endocitado pela célula então o complexo vai ser endocitado e vai ser fagocitado pela célula ao ser endocitado pela célula o receptor some da superfície celular e ao sumir da superfície celular ele não fica mais apto a se ligar à adrenalina então nós temos uma redução do efeito por uma dessensibilização ou adaptação ou seja adrenalina age adrenalina age adrenalina age mas depois de um certo tempo a subunidade beta-gama consegue diminuir a quantidade de receptores beta na sua superfície quando os níveis de adrenalina diminuem o que a célula faz produz novamente no receptor ou melhor o mesmo receptor que foi endocitado ele vai ser levado ele vai ser veiculado aqui para a superfície celular para novamente agir para novamente se ligar à adrenalina quarta característica é a integração integração então na transdução de sinal muitos sinais são integrados e essa integração acontece quando um sinal interage com outro sinal é o exemplo que está dando aqui o sinal 1 ele se liga ao receptor 1 e aumenta a concentração de uma determinada molécula X já o sinal 2 se liga ao receptor 2 que não tem nada a ver com o sinal 1 e ele produz uma diminuição da mesma molécula X significa o que? que a resposta terapêutica ela vai ser o resultado do aumento de X pelo sinal 1 e da diminuição de X pelo sinal 2 ou seja a média entre as concentrações de X produzida pelo sinal 1 e pelo sinal 2 vai ser a resposta terapêutica então significa o que? que os sinais eles podem interagir não só pela produção de moléculas mas também pela alteração do potencial de ação de membrana são os dois principais mecanismos vamos ver isso como um exemplo também da adrenalina e da insulina a gente viu que a adrenalina ele é dessensibilizado quando os resíduos de serina são fosforilados isso acontece porque a subunidade beta-gamma atrai uma molécula chamada beta-arc e que isso vai produzir exatamente a fosforilação dos resíduos de serina mas existe outra forma dos resíduos de serina serem fosforilados é através da insulina e por que que a insulina faz isso? porque como nós vimos um dos propósitos da adrenalina é aumentar a glicemia porque durante a luta ou a fuga nós precisamos de glicose no sangue precisamos de glicose no nosso músculo para que nós possamos adquirir a energia necessária certo? mas a insulina trabalha diferente a insulina produz redução dos níveis glicêmicos então ela tem que reduzir os efeitos da adrenalina dessa forma a insulina ela se liga no seu receptor tá aqui a insulina se liga no seu receptor além de fosforilar várias outras moléculas nós falaremos disso daqui em instantes vão ativar várias outras moléculas inclusive alterando a expressão de genes uma dessas moléculas que ela vai fosforilar é o IRS1 que vai ativar a proteína quinase B e vai fosforilar os resíduos de serina do receptor da adrenalina e como nós vimos esse receptor fosforilado ele vai ser endocitado vai ser internalizado e aí ele não vai sofrer mais ação da adrenalina então nós teremos apenas efeito da insulina sem efeito da adrenalina que iria aumentar a nossa glicemia e não é isso que nós nos preocupamos ainda falando da integração nós podemos ver que não é só o efeito exatamente redutor da glicemia não é só o efeito que vai aumentar a glicemia da adrenalina que o receptor da insulina age também então a insulina ela também promove fosforilação de resíduos de tirosina no receptor adrenérgico e aí com o receptor de tirosina ativado ou fosforilado ele vai ativar uma cascata de fosforilação que vai culminar com os efeitos da insulina com alterações da expressão gênica que é a mesma cascata que a insulina vai promover sem o receptor adrenérgico ou seja a insulina além de remover os receptores adrenérgicos ela também usa alguns receptores adrenérgicos para fazerem o mesmo a mesma cascata de sinalização que a própria insulina vai fazer ok então isso é um exemplo de integração entre receptores mas quais são os principais alvos terapêuticos então os principais alvos terapêuticos são receptores é o principal talvez o mais importante de todos os alvos terapêuticos mas temos também os transportadores ou seja as moléculas que veiculam outras moléculas do espaço extracelular para o intracelular enzimas também são alvos terapêuticos importantes vamos falar muito de enzimas quando fizermos a aula de antibióticos parede membrana celular também os antibióticos são bastante úteis como alvo terapêutico e os genes também são excelentes alvos terapêuticos veremos nessa aula aqui alguns exemplos de receptores que se ligam a genes de forma indireta então como é que o fármaco interage com o receptor então o receptor na sua grande maioria das vezes são proteínas são proteínas e como toda proteína são formadas por encadeamento de aminoácidos e como nós sabemos os aminoácidos apresentam diversos grupos diferentes na cadeia lateral dos seus aminoácidos as proteínas apresentam diversos grupos nas cadeias laterais dos aminoácidos então nós temos grupamentos hidroxilas grupamentos sulfidrilas nós temos grupamentos amina grupamentos hidrofóbicos então quando o fármaco for interagir com o receptor a estrutura do fármaco precisa se posicionar de modo que os grupos hidrofílicos interajam com os grupos hidrofílicos do fármaco interajam com grupos hidrofílicos da proteína os grupos hidrofóbicos do fármaco interajam com grupos hidrofóbicos da proteína certo? então nós podemos ver nesse exemplo aqui que o fármaco essa estrutura aqui ela apresenta muitas cadeias carbonadas principalmente representadas por anéis benzênicos e esses anéis benzênicos apresentam ligações ou grupos que interagem com diversos outros aminoácidos de forma que o posicionamento dos aminoácidos e o posicionamento da molécula do fármaco precisa ser perfeita precisa ser ideal para que a interação entre grupamentos hidrofílicos e hidrofóbicos também seja perfeita ok? então é dessa forma que um fármaco vai interagir com o receptor através da ligação entre os aminoácidos e os grupos químicos do fármaco então como é que acontecem essas interações elas acontecem de duas formas ou através de interações eletrostáticas ou através de interações de Van der Waals as interações eletrostáticas ocorrem quando há o aparecimento de cargas elétricas ou variações eletrônicas que vão atrair o fármaco e o receptor então essas interações podem ser do tipo iônica é esse primeiro exemplo que estou mostrando aqui onde a carga elétrica entre o fármaco e a carga elétrica entre o receptor um receptor carregado negativamente e um fármaco carregado positivamente esses fármacos esse fármaco esse receptor vão se atrair e vão promover um complexo fármaco receptor também a ligação pode acontecer uma interação eletrostática pode acontecer através da formação de um dipolo onde a formação de uma carga elétrica no caso aqui entre o receptor mas no fármaco não há carga elétrica a disposição diferente dos elétricos elétrons então essa carga elétrica gerada no fármaco não é exatamente uma carga elétrica mas uma variação entre a disposição da nuvem eletrônica no grupamento químico e no restante da cadeia então a carga elétrica negativa do receptor atrai a variação eletrostática positiva desse fármaco e esse fármaco forma uma interação fármaco e esse esse fármaco interage com o receptor formando aí um complexo também esse dipolo esse dipolo que eu mostrei anteriormente é um dipolo dito permanente mas existe um dipolo chamado dipolo temporário que é a ponte de hidrogênio propriamente dita onde há formação de um dipolo não carregado mas a disposição a nuvem eletrônica entre os grupamentos do fármaco e do receptor promovem alterações de carga elétrica e essas cargas elétricas se atraem então interações eletrostáticas podem ser iônicas podem ser dipolos entre um grupo carregado e um grupo onde há variação de nuvem eletrônica ou dois grupamentos ou podem acontecer entre dois grupamentos onde há variação apenas de nuvem eletrônica além disso nós temos também as interações de van der Waals as interações de van der Waals não há variação de carga significativa são as ligações mais fracas que existem não há variação de carga significativa acontece entre átomos que não são eletropositivos não são eletronegativos eles tem uma carga basicamente neutra então a variação de carga é muito pequena acontece principalmente entre carbonos e hidrogênios as interações de van der Waals mas são interações importantes principalmente quando os grupamentos químicos das proteínas e os grupamentos químicos do fármaco eles não possuem grupamentos que são bastante eletronegativos fármacos interagem com a gama de receptores diferentes que podem ser classificados em quatro subfamílias primeira subfamília são os receptores que abrem canais iônicos vamos falar detalhadamente de cada um inicialmente a gente vai ver quais são eles né o segundo grupo são os receptores acoplados a proteína G terceiro grupo receptores que apresentam atividade enzimática e o quarto grupo são os receptores citoplasmáticos receptores que agem dentro das células intracelulares então vamos falar inicialmente sobre os receptores que são canais iônicos né receptores que na qual o fármaco se liga a ele e ele abre canais iônicos são portões iônicos né esses receptores do tipo canal iônico eles são de três tipos são receptores regulados por ligante receptores ligados por ligante são aqueles nas quais o ligante ou o fármaco ou a substância endógena se liga àquele receptor e ele abre aquele canal iônico promovendo alterações da condutância iônica promovendo alterações do transporte de íons para dentro da célula esses são os canais ou melhor são os receptores ligados regulados por ligante mas existem também os receptores que são regulados por voltagem então os receptores regulados por voltagem não existe no ligante mas as alterações no potencial de ação da membrana vão alterar a conformação do receptor e ele vai se abrir promovendo a condutância de íons então são alterações no gradiente de voltagem da membrana e também existem aqueles que são regulados por segundo mensageiro então a proteína G produz um segundo mensageiro esse segundo mensageiro ele se liga no receptor e aquele receptor promove uma alteração conformacional ocorre uma alteração conformacional e a partir dessa alteração conformacional ele se abre e a maior condutância de íons então são esses três tipos de receptores receptores regulados por ligante receptores regulados por voltagem e reguladores regulados por segundo mensageiro então a gente vai ver dois deles que são os regulados por voltagem e os regulados por ligante então nós podemos ver aqui na parte superior da figura os receptores os canais de sódio regulados por voltagem então eles apresentam várias estruturas proteicas e dentre essas estruturas proteicas nós temos os sensores de voltagem esses pontos vermelhos aqui são os sensores de voltagem ou seja são aminoácidos que podem se carregar positivamente ou carregar negativamente e essa alteração de carga positiva ou negativa vai alterar a conformação da proteína favorecendo a entrada do íon ou dificultando a entrada desse íon então imaginemos que esses pontos vermelhos são grupamentos químicos dos aminoácidos que se carregaram com determinada carga se houver uma despolarização da membrana estamos vendo aqui uma despolarização da membrana ou seja uma alteração de carga elétrica entre o compartimento intracelular e o extracelular nós observamos aqui que há uma mobilização das cargas elétricas desse lado aqui desses aminoácidos para esses aminoácidos então o que aconteceu foi uma alteração na posição dos sensores de voltagem então a carga elétrica adquirida pela despolarização desses aminoácidos alterou a conformação do canal iônico favorecendo estamos vendo aqui ele fechado favorecendo a sua abertura e o íon pode passar no caso aqui o sódio pode passar e o sódio passando vai promover ainda uma outra alteração de carga elétrica da mesma forma como aconteceu com a despolarização pode acontecer também com a hiperpolarização a hiperpolarização vai deslocar essas cargas elétricas desses aminoácidos para essa posição isso vai favorecer alterações conformacionais nesse canal e promoverão o fechamento desse canal ok então esse são é o canal de sódio ativado por voltagem também existe o canal de sódio regulado por ligando ligando né então esse canal de sódio ele vai receber existe uma localização a posição que recebe a acetilcolina e a acetilcolina ao se ligar também vai promover alterações conformacionais no canal favorecendo assim a sua abertura a gente está vendo ele fechado aqui esse canal ele vai se abrir favorecendo assim a entrada de íons sódio então existe canais de sódio que só se abrem ao se ligar uma determinada molécula no caso a acetilcolina e outros que se abrem por alterações de voltagem mas ambos vão promover a mesma ação seja a entrada de íons no caso aqui o sódio favorecendo alterações de polarização ou despolarização da membrana ok uma localização ou melhor um local bastante comum desses canais é justamente no músculo aqui nós podemos ver um músculo as fibras musculares aqui e aqui nós podemos ver os terminais nervosos que inervam que se ligam nesse músculo promovendo assim a contração muscular o relaxamento muscular essa região onde nós podemos ver aqui a ligação do nervo com o músculo é chamada de placa motora placa motora e a placa motora é uma região onde o nervo produz neurotransmissores do tipo acetilcolina e o músculo possui receptores do tipo nicotínicos nicotínicos do tipo NM nicotínicos do tipo NM que são canais iônicos os receptores nicotínicos são canais iônicos que são regulados pelo ligando acetilcolina então o que é que nós podemos observar aqui que o nervo quando ele despolariza ele libera acetilcolina quando o nervo libera acetilcolina ele despolariza acetilcolina vai se ligar em receptores nicotínicos na superfície do músculo promovendo a entrada de sódio promovendo a despolarização das fibras musculares promovendo assim uma contração muscular é isso que a acetilcolina vai fazer com o músculo então ao despolarizar a acetilcolina promove contração muscular existe uma doença chamada de miastenia graves na qual a acetilcolina é liberada em quantidades normais mas o organismo daquela pessoa ela produz anticorpos que vão se ligar aos receptores nicotínicos vão bloquear a ação da acetilcolina a acetilcolina não consegue agir porque os receptores estão ocupados ocupados por anticorpos normalmente essas pessoas tem problemas de contração muscular vários músculos eles tem dificuldade de se contrair consequentemente ele promove uma debilidade de movimentação dentre outras coisas também ok então vamos para o segundo tipo de receptor que são os receptores tirosina sinase e também os receptores guanilil sinase são receptores que possuem atividade enzimática receptores tirosina sinase tem a capacidade de fosforilar resíduos de tirosina nos seus substratos receptores guanilil sinase tem a capacidade enzimática de quebrar GTP e produzir o GMP cíclico então vamos ver como é que eles funcionam então aqui nós temos um receptor tirosina sinase receptor tirosina sinase é formado por dois tipos de subunidade a subunidade alfa e a subunidade beta são duas alfa e duas beta nós podemos visualizar nessa imagem também aqui resíduos de tirosina nos na subunidade beta subunidade beta ela é intracelular então nós temos dois resíduos de tirosina em cada um desses receptores desse subunidade beta e esses resíduos de tirosina eles serão fosforilados para que esse receptor ele seja ativado então o receptor tirosina sinase ele vai fosforilar resíduos de tirosina mas os primeiros resíduos de tirosina que ele irá fosforilar são os do próprio receptor para se ativar e a partir de então ele vai ativar ele ativará outros substratos então imaginemos aqui um ligando um hormônio qualquer se ligou no receptor tirosina sinase esses receptores tirosina sinase serão autofosforilados agora eles estão ativos agora eles serão capazes de reconhecer substratos e ao reconhecerem substratos esses substratos serão fosforilados e o que é que essa fosforilação vai fazer pode fazer por exemplo ativação ou inativação de determinada molécula ou determinada enzima então quando o fármaco ligar no receptor do tipo tirosina sinase ele vai fosforilar resíduos de tirosina em determinados substratos ok então vamos ver os tipos de receptores com atividade enzimática então os primeiros a gente já viu que são os receptores do tipo tirosina sinase então receptores de tirosina sinase nós podemos ver aqui eles fosforilaram primeiro os resíduos de tirosina do próprio receptor e depois fosforilaram resíduos de tirosina dos substratos as quais eles reconheceram e ativaram ou inativaram nessa fosforilação ela pode causar uma ativação ou pode causar também uma inativação segundo tipo de receptores enzimáticos são os receptores do tipo tirosina fosfatase do tipo tirosina fosfatase os receptores do tipo tirosina fosfatase também tem atividade enzimática mas vão fazer o contrário do que os tirosina sinase fizeram ou seja eles vão remover o grupamento fosfato dos resíduos da mesma forma como aconteceu com os tirosina sinase a remoção pode ser o motivo da ativação ou pode ser o motivo da inativação daquele substrato no C nós podemos ver receptores que são do tipo tirosina sinase não diretamente mas indiretamente então o receptor em si não tem atividade enzimática mas ao se ligar no seu agonista ele atrai enzimas do tipo sinase que são inativas e ao se complexar com o receptor essas enzimas se tornam ativas e aí o complexo enzima mais o receptor é capaz de fosforilar resíduos de tirosina fazendo com que esses substratos sejam ativados ou sejam inativados em D nós temos os receptores que tem atividade serina e treonina sinase então eles vão fosforilar resíduos de serina e de treonina então eles agem como tirosina sinase também mas eles vão reconhecer não apenas não só não os resíduos de tirosina mas outros aminoácidos serina e treonina e em E os receptores com atividade guaniliocinase guaniliocinase então guaniliocinase não irão fosforilar eles tem atividade enzimática mas a atividade é responsável pela quebra do GTP produzindo o GMP cíclico quebra do GTP produzindo assim o GMP cíclico então aqui nós temos um exemplo de receptor com atividade tirosina sinase receptor da insulina ele tem atividade tirosina sinase nós podemos ver aqui a insulina se ligando a insulina se ligando no seu receptor e ao se ligar no seu receptor a primeira coisa que ele faz é a autofosforilação autofosforilou o resíduo ou melhor o receptor de insulina ele está ativado o receptor de insulina tem várias funções vários mecanismos diferentes esse é apenas um dos mecanismos então ao ser fosforilado ao ser ativado o receptor de insulina ele é capaz de reconhecer substratos e um dos substratos é o IRS1 IRS1 então ele vai reconhecer substrato vai fosforilar o IRS1 e para que ele vai fosforilar o IRS1 essa fosforilação é capaz de acoplar o IRS1 com outras moléculas como o GRB2 e aí nós temos uma série de acoplamentos com SOS com RAS com RAF e esse complexo de associação é capaz de ativar uma molécula extremamente importante para a atividade da insulina que é o MEC então nós podemos ver que MEC é ativado MEC ativado MEC foi fosforilado por isso que ele foi ativado e MEC é uma quinase e o MEC ele vai reconhecer como substrato o ERC ERC também vai ser fosforilado e só na forma fosforilada o ERC também é uma quinase só na forma fosforilada o ERC é capaz de atravessar os poros nucleares e para dentro do núcleo e para o interior do núcleo e como eu falei o ERC é uma enzima uma quinase então o ERC também vai reconhecer um substrato e esse substrato que o ERC vai reconhecer é o ELK ELK1 ELK1 vai ser fosforilado e ao ser fosforilado ele é capaz de se acoplar ao SRF e esse complexo ELK1 fosforilado mais SRF se ligará em sequências nucleotídicas de alguns genes promovendo a sua transcrição promovendo o aparecimento de novas proteínas que vão ser responsáveis pelos efeitos da insulina ok serão responsáveis pelo efeito da insulina vamos ver o próximo tipo de receptor são receptores associados a proteína G então são receptores que como os demais eles não fazem seus efeitos diretamente mas eles vão ativar um segundo mensageiro e esse segundo mensageiro vai ser ativado por uma proteína G então vamos ver como é que isso acontece de forma geral então a proteína G ou melhor o receptor do fármaco nós podemos ver aqui o receptor do fármaco ele está acoplado à proteína G a proteína G é uma proteína trimérica ou seja formada por três subunidades uma delas é chamada de alfa está ligada diretamente à GDP a outra subunidade é a subunidade beta e a terceira subunidade é a subunidade gama quando o receptor ligado à proteína G ele tem o seu ligando seu agonista ligado automaticamente ele promove a ligação ou melhor a troca do GDP por um GTP como nós podemos observar aqui nós temos aqui um GDP e aqui nós temos um GTP esse GTP ao se ligar ele promove a cisão a quebra do trímero alfa beta gama liberando a subunidade alfa e deixando a subunidade beta gama ligado ao receptor alfa vai se deslocar através da membrana plasmática até o efetor ativado uma enzima a gente vai ver que enzimas são essas mas são diversas enzimas na qual a subunidade alfa vai ativar e ao ativar essa enzima será a responsável pela ativação de toda a cascata intracelular a via de sinalização ligada à proteína G então precisa da proteína G precisa primeiro do receptor o receptor vai ativar a proteína G a subunidade alfa da proteína G vai se deslocar e vai ativar uma enzima certo então vamos ver quais os tipos de proteína G que existem existem basicamente como a gente pode ver cinco tipos de proteína G uma proteína G que é chamada de proteína GS S de estimuladora proteína GS a proteína GS vai ter duas ações vai abrir e vai ativar os canais de cálcio e vai ativar uma enzima chamada adenililciclase ou adenililciclase lembra aquela enzima que eu falei para vocês o efetor que vai ser ativado pela subunidade alfa da proteína G se a G for GS vai ser a enzima adenililciclase já se a proteína G for a GI ela vai ativar os canais de potássio canais de cálcio vão promover despolarização de membrana canais de potássio vão promover hiperpolarização de membrana então GI você já pode imaginar que ela vai promover um efeito contrário da proteína GS e é de inibitória além disso vai inibir adenililciclase ou seja vai ser exatamente vai ter exatamente os efeitos contrários da proteína GS a proteína G0 ou melhor GO ela vai inibir os canais de cálcio então vai inibir os canais de cálcio a proteína GQ vai ativar a fosfolipase C então a subunidade alfa ao se deslocar para o seu efetor ela não vai ativar adenililciclase vai ativar uma outra enzima vai ativar a fosfolipase C ou seja vai ter uma outra via metabólica envolvida e a proteína G12 13 possui diversas interações com diversos transportadores de íons e tem diversos mecanismos de ação então vamos ver aqui quais os principais segundos mensageiros de cada uma das proteínas G então a proteína G a GS que vai ativar a adenilatociclase adenilatociclase é capaz de quebrar o AMP e produzir o AMP cíclico e o que o AMP cíclico vai fazer vai ativar a proteína quinase A ou seja a proteína quinase A vai reconhecer substratos e vai fosforilar esses substratos podem ser enzimas proteínas transportadoras proteínas de membrana proteínas contratos canais iônicos vai fosforilar diversos compostos ativando esses compostos ou inativando esses compostos já a proteína GQ aquela ligada a fosfolipase C é capaz de ativar essa enzima essa enzima fosforilada ela vai produzir dois segundos mensageiros o inositol trifosfato responsável pelo aumento do cálcio intracelular e o diacilglicerol responsável pela ativação da proteína quinase C então tanto cálcio como a proteína quinase C também agirão em proteínas contrárias em canais iônicos em enzimas e proteínas transportadoras promovendo alterações celulares desses compostos ok então proteína G basicamente ela possui dois tipos de enzimas ou adenilato ciclase ou a fosfolipase C e aí dependendo do tipo de proteína G nós temos aumento ou da MP cíclico ou dinositol trifosfato e diacilglicerol então os compostos os principais hormônios que agem usando como segundo mensageiro o adenilio ciclase e o MP cíclico que são os hormônios adrenocorticotrópico angiotensina 2 calcitonina catecolaminas os que estão ligados aos receptores beta então os fármacos que são beta-adrenérgicos eles agem pelo mecanismo de ativação da adenilato ciclase e aumento do MP cíclico além disso o hormônio folículo estimulante o glucagon a gonadotropina coriônica humana o hormônio luteinizante o paratormônio secretina somatostatina hormônio tiroestimulante e vasopressina todos eles agem pelo mesmo mecanismo de ativação da adenilio ciclase e aumento portanto do AMP cíclico então como é que age de forma mais detalhada a proteína G associada à adenilato ciclase então nós temos aqui um receptor esse receptor ele se liga a um fármaco se liga a um ligando ao se ligar ou ligando ele vai promover a ativação da proteína G lembre-se que a proteína G ela é uma proteína trimérica ela possui subunidade alfa beta e gama a alfa é a subunidade catalítica veja que ela está ligada ao GDP então quando o fármaco se liga no seu receptor ele promove a alteração a troca do GDP por GTP ou seja a subunidade alfa ela se torna ativada e ao se tornar ativada ela é deslocada pela membrana até a adenilato ciclase e vai ativar a adenilato ciclase e aí a adenilato ciclase vai reconhecer o ATP quebrar o ATP produzindo AMP cíclico ou seja nós temos aumento de AMP cíclico quando o fármaco ele ativa receptores ligados a proteína G do tipo GS e aí qual o papel do AMP cíclico né então o AMP cíclico ao ser produzido ele vai ativar a proteína quinase A PKA a gente pode ver que a PKA possui dois tipos de subunidade uma R que é regulatória uma C que é a catalítica então precisamos de dois AMP cíclico para ativar cada PKA porque existem duas subunidades C então nós temos aqui a subunidade catalítica ativada ela é capaz de abrir canais iônicos ela é capaz de ativar proteínas transportadoras ela é capaz de fosforilar fatores de transcrição como o CREB mas ela é capaz de fosforilar diversos outros substratos enzimáticos que serão responsáveis por propagar essa via metabólica que por propagar essa indução de sinal essa modulação de sinal então a principal função da PKA é a fosforilação de enzimas que serão ativadas e propagarão o sinal do AMP cíclico então quais serão os efeitos do AMP cíclico em adipócitos e células musculares só para darmos um exemplo como é que ele age o AMP cíclico ele pode ser produzido por adrenalina como a gente viu pode ser produzido por exemplo o glucagon então imaginemos que o glucagon foi produzido e obviamente o glucagon só é produzido quando há uma redução da glicemia quando há uma hipoglicemia então durante uma hipoglicemia nós temos a produção de glucagon e o que é que o glucagon vai fazer ele vai vai interagir com seu receptor vai promover a ativação da proteína G proteína G vai ativar adenilatociclase por sua vez nós temos aumento do AMP cíclico como nós vimos anteriormente o AMP cíclico é responsável por ativação da proteína quinase A e proteína quinase A ativa e o que é que a proteína quinase A vai fazer vai agir em diversos tecidos que elas possam ser ativadas através do glucagon um dos tecidos é o tecido adiposo as células adiposas e no tecido adiposo ela vai promover a ativação de lipase que vai quebrar triglicerídeos liberando o glicerol liberando o ácido graxo ácido graxo esse que vai alimentar os músculos enquanto a glicemia estiver baixa então por isso que o glucagon promove a quebra de lipídios porque a necessidade de poupar a glicose e só se poupa a glicose quando se dá uma alternativa metabólica uma alternativa energética para as células nesse caso a lipase vai dar alternativa que é o ácido graxo além disso nas células musculares nós temos também um processo bastante interessante que é a fosforilação da glicogênio sintase glicogênio sintase ao ser fosforilada ela vai se tornar inativa e o que a glicogênio sintase faz? sintetiza a glicogênio a partir da glicose se a glicose está baixa seria totalmente dispensável a síntese de glicogênio então por isso que a proteína quinase vai inativar a glicogênio sintase se a glicogênio sintase sintetiza a glicogênio a glicogênio fosforilase vai quebrar o glicogênio liberando mais glicose que é o que nós precisamos então proteína quinase vai fosforilar a glicogênio sintase inativando ela mas ao mesmo tempo vai fosforilar a glicogênio fosforilase ativando a glicogênio fosforilase e ao ativar a glicogênio fosforilase nós temos a quebra do glicogênio liberando assim a glicose isso acontece porque o glucagon foi produzido em momentos de hipoglicemia então durante a hipoglicemia nós precisamos fornecer uma alternativa metabólica para os tecidos no caso o lipídio e precisamos poupar a glicose não sintetizando o glicogênio e quebrando o glicogênio que já foi sintetizado isso acontece não só com o glucagon mas acontece também com a adrenalina por exemplo adrenalina a gente sabe que é um hormônio da fuga ou da luta a gente precisa de energia a gente precisa que toda a energia esteja disponível para os músculos por isso que a gente quebra o lipídio por isso que a gente poupa a glicose para que ela seja utilizada para contração muscular o outro mensageiro que também é utilizado que é produzido também através da proteína G é a fosfolipase C os principais hormônios que utilizam esse segundo mensageiro é a angiotensina 2 as catecolaminas os receptores alfa utilizam a fosfolipase C então lembrem-se disso as catecolaminas os adrenérgicos que utilizam receptores beta utilizam adenilatociclase os receptores adrenérgicos que utilizam receptores alfa utilizam-se da fosfolipase C ou ativam a fosfolipase C hormônio de liberação das gonadotropinas hormônio de liberação do hormônio do crescimento ocitocina hormônio de liberação do hormônio da tireoide e também a vasopressina vamos ver como é que age então o sistema da fosfolipase C então também o hormônio vai se ligar no receptor nós podemos verificar aqui o hormônio ligado ao seu receptor nós podemos ver aqui a proteína G acoplada assim como aconteceu com a adenilatociclase nós temos também uma subunidade alfa que vai se tornar ativa e que vai ativar a fosfolipase C a diferença é porque a adenilatociclase vai quebrar a MP vai quebrar a TP produzindo a MP cíclico já a fosfolipase C vai agir um fosfolipídio de membrana chamado fosfatidilinositol bifosfato quebrando esse composto em diacilglicerol que vai está aqui o diacilglicerol que vai ativar a proteína quinase C ou seja vai fosforilar seus substratos ativando esses substratos e também vai liberar aqui o inositol trifosfato responsável pelo aumento do cálcio intracelular cálcio esse que vai também ser responsável por diversas alterações metabólicas intracelulares ok então vamos para o próximo tipo que são os receptores nucleares os fármacos que agem em receptores nucleares são fármacos altamente lipofílicos então eles são capazes de atravessar a membrana e se ligar em receptores que estão localizados não na superfície da célula mas dentro da célula são os receptores esteroides por exemplo os hormônios esteroides eles se ligam eles atravessam os receptores esteroides eles atravessam a membrana plasmática se ligam esses receptores e esse complexo hormônio mais receptor ele é deslocado para o núcleo onde se liga em determinadas sequências nucleotídicas e regulam a transcrição dessas sequências nucleotídicas um exemplo de fármaco dessa categoria é o tamoxifeno tamoxifeno é um antagonista de estrógeno então ele é muito parecido com estrógeno mas ele não age como estrógeno ele se liga no receptor do estrógeno e impede que mais estrógeno se ligue a ele muito utilizado no combate no tratamento do câncer de mama então o mecanismo de ação desse tipo de receptor desse tipo de fármaco que age com receptores esteroides nós podemos observar aqui o complexo hormônio receptor foi formado ele se liga em sequências nucleotídicas chamadas de elementos de resposta ou elementos responsivos ao hormônio então o complexo se liga e ele promove uma maior afinidade da RNA polimerase pelo seu promotor ou seja ele vai controlar a transcrição de determinados genes genes esses controlados pelo esteroide que promoveu a ativação desse receptor nós podemos ver aqui nessa tabela alguns exemplos de fármacos que atuam em receptores existem diversos tipos de receptores diferentes durante o nosso curso de farmacologia nós veremos diversos deles os receptores do tipo adrenérgicos alfa e beta receptores dopaminérgicos receptores do tipo excitatório receptores inibitórios que são os GABA receptores de histamina receptores muscarínicos receptores nicotínicos que são receptores associados ao sistema nervoso autônomo teremos aula disso também e os receptores serotoninérgicos principalmente relacionados com os antidepressivos veremos esses receptores durante todo o nosso curso de farmacologia e um resumo dos tipos de receptores que nós vimos para finalizarmos essa aula nós temos quatro tipos de receptores os receptores ditos canais iônicos controlados por ligantes estão localizados na membrana plasmática e eles abrem canais iônicos de forma direta não precisam de um segundo mensageiro de forma direta eles abrem os canais iônicos e exemplos são os receptores nicotínicos de acetilcolina a gente falou sobre isso na placa motora e receptores GABA também eles também são receptores do tipo canal iô segundo tipo são os receptores acoplados a proteína G também se localizam na membrana eles ativam o canal mas eles ativam também enzimas eles possuem como segundo mensageiro a proteína G a proteína G é quem vai ativar esse efetor o canal iônico ou a enzima e são temos como exemplo os receptores muscarínicos da cetilcolina assim como os adrenoreceptores terceiro tipo são os receptores ligados a quinase também localizados na membrana plasmática o efetor são proteínas quinase principalmente tirosina sinase mas a gente viu que tem tirosina serina e treonina sinase além das enzimas que promovem o aparecimento do GMP cíclico eles promovem o seu mecanismo é um mecanismo direto é independente de um segundo mensageiro e como exemplo nós temos os receptores de insulina os receptores de fatores de crescimento assim como receptores de citocins e o quarto tipo são os receptores nucleares que não são de membrana são intracelulares eles regulam a transcrição dos genes ou seja o seu acoplamento é via DNA e um exemplo são os receptores de esteroides receptores de esteroides ok então finalizamos aqui nossa terceira aula a farmacodinâmica na próxima aula nós veremos a quarta aula que será conceitos de farmacodinâmica a gente precisa entender essa aula não foi completamente concluída a gente precisa concluir ela com os conceitos da farmacodinâmica veremos algumas informações importantes principalmente com curva dose-resposta agonista antagonista exatamente o que é para que a gente possa prosseguir nosso curso de farmacologia então obrigado pela audiência e até a próxima aula